Fazer silêncio, virar pra frente, se a gente vai dar atenção aqui ó, pegando o pet pra gente poder juntos, dessa semana, então o pet dessa semana tem como tema aí o sentido da morte em diferentes tradições religiosas, em especial nas tradições religiosas afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, no candomblé não existe uma concepção de céu e inferno como no cristianismo, nem de punição eterna, então quando a gente morre a gente não vai se lascar eternamente, as almas que estão na terra elas devem apenas cumprir o seu destino, o destino já está meio que traçado e programado, caso contrário, vagarão aí entre o céu e a terra até assim realizar plenamente aí como um ser consciente e eterno, então eles não tem uma noção de céu e inferno e na verdade eles não compreendem, não entendem que depois da morte a gente será condenado, receberá uma condenação eterna, os cultos afro-brasileiros eles acreditam que os mistérios da vida e da morte são regidos por uma lei maior, por uma força divina dos orixás aí que dá o equilíbrio divino ou eterno, ou então os guias, os caboclos, os santos, então o candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas e tem os orixás que são os orixás mais potentes, mais poderosos e principalmente na natureza, eles se manifestam na natureza aí, então morrer a passar para outra dimensão e permanecer junto com os outros espíritos, com os orixás, com os guias, com os caboclos, com os santos, trabalha aí com a força da natureza existente entre a terra, a terra que entre algumas tradições religiosas de matriz africana eles chamam de Aie e o céu Orum, Aie é a deusa da terra e Orum, ou seja, a Oxalá da terra e Orum do céu. Nos cultos afros aí o assunto da vida após a morte não é muito bem definido, na terra o objetivo do ser humano é realizar aí o nosso destino de maneira completa e satisfatória. Ao cumprir o nosso destino na terra o ser humano está pronto para poder morrer, então quando a gente termina a nossa trajetória é que a gente está pronto para partir. Após a morte o espírito é encaminhado a Orum, que é o céu, para uma dimensão reservada e os seres ancestrais, ou seja, os seres eternos. O ser humano ele pode ser divinizado nessa cultura, ele pode se tornar um deus e ser cultuado, assim como acontecia na mitologia grega. Alguns heróis se tornavam semideus, ou deus, iam para o panteão, iam para o Monte Olimpo, que era a morada dos deuses. Então, caso o seu destino não seja cumprido, os espíritos ficam vagando entre os espaços do céu e da terra, onde eles podem influenciar negativamente os mortais. É algo parecido aí com o que acreditam os espíritos escardecistas, que quando a pessoa morre, se ela não se tornar um espírito de luz... Pessoal, eu ouvi ouvir o que acabou quando ele morrer, antes ele matava muitos animais, ele matava os cachorros envenenados, ele gostava de mim, ele nunca gostou dele de morrer. Ele matou a perfeição. Aí ele fechou. Aí quando ele morreu, ele morreu falando que tinha um monte de cachorros em porta dele. Ele morreu falando isso? Ele estava lá se fazer batendo na cama e falou que tinha um monte de cachorros lá. Os cachorros vieram buscar a mão dele, nesse lugar. Os cachorros que ele matou. Então, como não se realizaram plenamente, esses espíritos estão sujeitos à reencarnação, eles podem se reencarnar. E na reencarnação eles vão tentar ali evoluir. Já as pessoas vivas, que sofrem as suas influências negativas, elas precisam passar por rituais de limpeza espiritual para poder reencontrar o equilíbrio. Na Umbanda, a Umbanda sofre uma influência de crianças cristãs. Há uma mistura. É uma religião tipicamente brasileira, fruto do sincretismo brasileiro. Então, na Umbanda há uma mistura de espiritismo kardecista, de cristianismo, de religiões de matriz indígena e de religiões de matriz africana. Então, ela sofre as influências desses cultos, dos cristãos, espíritas, africanos, orientais. E como não existe uma unidade, um livro sagrado nas religiões de matriz africana, alguns umbandistas admitem o céu e o inferno dos cristãos. Eles acreditam que quando a gente morre, a gente pode ir para o céu e para o inferno. Na Umbanda, no candomblé, não. Então, eles admitem essa possibilidade. Enquanto outros falam apenas em reencarnação e karma, você poder se purificar através desse processo de reencarnação e ir evoluindo. Na Umbanda, a morte e o nascimento são momentos sagrados que marcam a passagem de um estado para o outro, de uma manifestação espiritual. Nós morremos para um lado, para a vida aqui nessa terra, mas nascemos para a outra, que é a vida espiritual. E quando a gente encarna, a gente morre para a vida espiritual e nasce para a vida carnal. Então, marca essa passagem de um estado para o outro, de manifestação espiritual. Morremos para um lado, nascemos para o outro lado da vida. O que nos aguarda do outro lado depende só da gente mesmo, de como a gente viveu. Se você tiver uma vida boa, sendo um ser humano bom, você, na outra vida, seja espiritual ou carnal, você terá uma existência melhor, mais evoluída, mais perfeita. Então, tudo vai depender das nossas ações. Então, o Banda explica o universo através de sete linhas regidas por orixás. Ao morrer, a pessoa será traída por esses mundos espirituais. A matéria é apenas um dos caminhos para a evolução do nosso espírito. Sendo assim, a morte é uma etapa de um ciclo evolutivo. Nós estamos aqui para evoluir enquanto seres espirituais. Sendo a reencarnação e a base dessa evolução. O objetivo maior do nascimento da morte é a harmonização e a evolução consciente do nosso espírito. Então, após a morte, o ser humano leva consigo as suas alegrias. Quando a gente morre, a gente leva as nossas alegrias, a nossa fé, as nossas crenças, as nossas mágoas, as nossas dores. E a gente vai ter que lidar com elas. Sempre em contato e com o auxílio dos espíritos, dos seres espirituais mais evoluídos. Os orixás, guias, caboclos, santos. Que vão fazer a recepção da gente no outro lado da vida. E vai nos ajudar na nossa adaptação no mundo espiritual. Então, com a morte do nosso corpo físico, os espíritos bons podem se tornar os nossos protetores. Enquanto os maus, os espíritos pouco evoluídos, devido a terem poucas reencarnações, eles podem virar perturbadores, ficar perturbando os seres vivos, os humanos vivos nesse mundo aqui. Então, os espíritos podem ficar perturbando as pessoas. Os mortos desencarnados podem ser contactados, ajudados ou afastados com rituais religiosos na crença da Umbanda. Agora, vamos às atividades. No texto, dois segmentos religiosos afro-brasileiros são destacados. Quais são as duas religiões afro-brasileiras que falam no texto? Candomblé e Umbanda. Marque a questão correta. A sociedade influencia o modo das religiões se organizarem. Há uma influência mútua nessa relação. Somente a sociedade afro-brasileira influencia o modo das religiões se organizarem. Não. Uma religião acaba influenciando outra sociedade, influencia a religião, a religião influencia a sociedade. As influências da tradição religiosa, do comportamento e na estruturação da sociedade ocorrem desde o início da humanidade em um processo cultural de mudas relações, determinando os modos de vida pessoal e coletiva. As duas estão certas aí. A A e a C, né? Ali não está, porque ela fala que é nenhuma delas. No Candomblé morrer é o quê? Mas tem duas aí, né? A e C. Tem duas corretas aí. Ou só a C, porque a C está mais completa, né? Eu marquei só a C. Beleza. No Candomblé morrer é o quê? Morrer é passar para outra dimensão e permanecer junto aos outros espíritos, aos orixás. Os orixás são os deuses do Candomblé, né? São os guias. Não banda, a morte e o nascimento são momentos sagrados que marcam a passagem do Estado. a outro de manifestação espiritual. Morremos por um lado e nascemos para o outro lado da vida. O que nos aguarda do outro lado depende de nós mesmos. Para você, o que aguarda a gente depois da morte? O que você acha que vai acontecer depois da morte? Você acha que existe alguma coisa depois da morte? Não acho que não. A vida depois da morte? Como é que vai ser essa vida depois da morte? Por que você acredita nisso? Essa resposta é pessoal, vai depender da crença de cada um de vocês. Eu acho que por hoje é isso aí galera! Obrigado.